Nos mantendo ainda na questão do ensino básico, a situação é até mais grave do que falta de qualidade. Chegou um ponto em que professores estão sendo até agredidos em sala de aula por alunos. Quer dizer, o que seu partido pretende apresentar em termos de propostas para encaminhar nessa situação tão grave que a gente vê, sobretudo em grandes centros urbanos, mas até em cidades de interior no Brasil. Esse problema da agressão aos professores é um problema que vai além dos marcos do debate sobre a educação. Ele é um debate que envolve um conjunto de outras políticas públicas. Ele é reflexo de um problema que é a violência que permeia a nossa sociedade. Então nós não vamos resolver o problema da violência nas escolas simplesmente com medidas punitivas. É evidente que tem que haver medidas punitivas. Um aluno que agride um professor não pode passar em colume por isso. Entretanto é preciso ver as condições de vida desse aluno, o meio em que ele se insere e a violência a que ele também está submetido muitas vezes dentro da sua própria família. Então é preciso ter um tratamento multissetorial, onde um conjunto de profissionais, desde psicólogos, assistentes sociais, possam avaliar o que ocorre com esse aluno quando ele está promovendo violência dentro das escolas. O processo eleitoral é uma grande oportunidade para nós dialogarmos com o povo, mostrarmos as nossas propostas. Denunciar os candidatos do sistema e mostrar que existe e que é viável uma alternativa de esquerda coerente, consequente e que não abandone as suas bandeiras no momento em que chega no poder.